Em O Retorno, documentário mais recente do paulista Rodolfo Nani lançado no circuito comercial, o diretor refaz o percurso pelos caminhos do Nordeste castigado pela seca, 50 anos depois da realização do seu O Drama das Secas, atendendo a um pedido do nosso Josué de Castro. Em meio século, as coisas mudaram, mas algumas tristezas permanecem intactas. Mas Rodolfo Nani não desiste da sua luta e aos 85 anos afirma Veja o cinema como um trabalho social. No recém-lançado Garapa, do carioca José Padilha, a forma de documentar a fome de três famílias cearenses é um verdadeiro cross na mandíbula, como diria o escritor argentino Robert Alte. Já em Alumia, das pernambucanas Andrea Ferraz e Carol Virgulino, o sertão surge mais delicadamente da sabedoria inata de um povo fortalecido pela vida. O cenário é parecido, mas os olhares são diferentes. Neles estão impressos as crenças, os sentimentos, a forma que o documentarista tem de mostrar o mundo. O Plano Aberto faz uma viagem por este universo, por trás da cena. Produzir documentários no Brasil já foi uma tarefa árdua para os profissionais do cinema. Na década de 60, fazer um documentário era ter o trabalho de mobilizar centenas de pessoas em uma equipe e transportar equipamentos grandes e frágeis. O equipamento que a gente usava era equipamento de 35mm e 16mm. As câmeras que eram consideradas leves já eram muito pesadas. E o equipamento de áudio, que era um gravador nagra, também pesado e dificultoso e caríssimo. Além de ser pesado, o preço, o aluguel disso tudo era muito caro. A mudança de tecnologia é sempre ponto de pauta no fazer documentário. A partir do momento que surgem as câmeras mais leves de 35mm de cinema, você tem uma modificação estrutural no documentário. O cinema direto americano e o cinema verdade francês só foi possível a partir do surgimento das câmeras leves de 16mm que foram aproveitadas para filmar a guerra. Ou seja, toda essa mudança tecnológica que surge, ela influencia diretamente a nova realização, o novo processo de fazer, o novo procedimento de como fazer esses filmes. O avanço da tecnologia, aliado ao barateamento dos equipamentos, levou a um aumento significativo no número de documentários produzidos. Profissionais ligados às mídias eletrônicas e digitais, com trabalhos experimentais em curta duração, começaram a se aventurar em longas metragens. O digital abre a produção. Qualquer pessoa hoje pode fazer. Basta você ter uma câmera. Acho que até de celular você pode fazer um documentário se você quiser. Acho que documentário, um filme, enfim, qualquer coisa que você queira dizer através do audiovisual, hoje esse acesso está muito mais possível com o digital. Então, acho que é ótimo porque democratiza. O digital, ele demanda uma menor equipe, o equipamento é menor, tudo se faz com mais simplicidade. E eu acho que para o documentário isso facilita muito, na minha opinião. Porque para mim, fazer documentário é se aproximar do que a gente está filmando. E a gente se aproxima com mais facilidade quando a gente tem uma equipe mais enxuta, quando a gente chega em um ambiente sem muita parafernália, entendeu? Então, acho que até nisso ajuda muito também. Tem muitas possibilidades. Você, na verdade, começa pensando em que é um tema e o tema, na verdade, vai lidando outros caminhos. É um gênero que eu acho de uma riqueza imensa. Você não sabe aonde vai chegar. E essa surpresa que eu acho que é o grande mistério. Como prova de que esse formato está ganhando cada vez mais espaço, a Mostra Internacional de Cinema Documentário realiza sua primeira edição aqui no Recife. Quatro dias de exibição de filmes, debates, palestras, oficinas e mostra competitiva com o documentário sobre temáticas sociais. A gente está discutindo documentários e assistindo a documentários é uma oportunidade que a Universidade está servindo para fazer o que ela deve fazer. Que é a discussão, a troca de conhecimento, a circulação de bens culturais. Então, as pessoas estão se encontrando, estão debatendo temas do seu interesse, estão procurando entender melhor a realidade em que elas vivem. E a partir dessa reflexão, podendo pensar na ação. É uma forma, assim, muito interessante de informar, né? Porque documentário, filme, é sempre uma arte de comunicar mesmo. Eu acho muito importante. O documentário, ele traz coisas que são reais do dia a dia da população e de um grupo específico de pessoas. Ele ajuda você a refletir sobre aquilo, se aquilo realmente acontece, se é uma verdade maquiada. O que você pode tirar daquilo? Acho que é muito mais produtivo, muito mais construtivo para a pessoa como ser humano do que uma ficção. O que você pode tirar daquilo?